Este homem chama-se Jadav e mora em Majuli, uma ilha no nordeste da Índia. E sua história irá te surpreender, confira! Mas antes, já se inscreva e ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo aqui do canal. A sua história começou em 1979, quando uma inundação arrastou uma grande quantidade de cobras para um banco de areia. Quando Jadav, então com apenas 16 anos, as encontram. Todas já tinham falecido. O motivo era claro, excesso de calor, gerado pela ausência de vegetação na área. O desmatamento era tão gigantesco que fotos de satélite mostravam claramente a área afetada. Sem conseguir esquecer aquela imagem, Jadav decidiu procurar as autoridades e pedir que reflorestassem a região. Porém, eles disseram que isso não é possível, porque nada voltaria a crescer naquele local devastado. Decepcionado, o menino de 16 anos decidiu então se dirigir aos anciões de sua aldeia para pedir ajuda. Os anciões também negaram seu pedido, mas lhe deram 20 mudas de bambu. Este gesto simples teria consequências que nem o mais sábio dentre os anciões teria imaginado. Ignorando a descrença de todos, Jadav plantou os bambus no meio de um deserto de areia. Nas semanas, meses e anos e décadas seguintes, ele retornou todos os dias sozinho à enorme região desmatada, sempre trazendo consigo diversas espécies de plantas. Sem desistir, ele seguiu com a sua missão até que suas poucas mudas se transformassem em uma imensa floresta. Ao longo de 35 anos de intenso trabalho, este homem reflorestou sozinho o equivalente a 800 campos de futebol. E não apenas o verde está de volta, mas também os bichos. Ao recuperar a floresta, Jadav deu a diversas espécies uma casa nova. Pássaros, inocerontes, elefantes e até mesmo tigres vivem naquela área que se tornou um verdadeiro santuário animal. Quando os elefantes voltaram a passar por aquelas regiões, eles também começaram acidentalmente a pisar em plantações de arroz. Os agricultores ficaram com raiva e queriam destruir a floresta. Mas Jadav os convenceu de que aquela área verde era importante para todos. Com o tempo, as pessoas entenderam que ter uma floresta saudável por perto era muito melhor do que ser vizinhos de uma região seca e morta. Se for para atacar alguém, que seja eu e não minhas árvores, diz Jadav. Hoje em dia, Jadav é conhecido como o guardião da floresta e se considera uma das pessoas mais felizes do mundo. E aí, o que você achou dessa história? Comenta aí, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo. E aí, o que você achou dessa história?